Bom dia! Resolveu falar, meu amor? Pode começar. Bora lá! Vamos lembrar da página aí do livro? Página 67. 62, eu já expliquei, não, o uso do presente? Página 67, professora. Sim, é. Então, vamos continuar, né? Quer dizer que eu expliquei esse, o uso do presente, eu tenho 22. Não, mas a senhora ainda vai explicar o uso do presente. O presente, por isso mesmo, então é... Ah, é a 67, que eu sou lesa. Deixa eu ser lesa, mulher. 67 é para me explicar agora. A gente fez até a 66, não foi? Foi. Eu gostaria de fazer a tarefa só quando o jogo acabar. A gente fez isso, não foi? Foi. Foi. Então, o uso do presente. Você estudou que é o tempo presente? O fato do presente é usado para indicar, além do fato que ocorre no momento da fala, o fato habitual, aquele que costuma acontecer sempre. Leia este título de uma notícia publicada na versão online de um jornal. Quem lê este título aí? Quem lê este título aí? Ah! Ih, estão cansados hoje. É... Posso ler? Pode ler o título aí da notícia do jornal. Júpiter? Júpiter ganha mais 12 luas, uma delas em rota de colisão. As notícias, geralmente, se referem a fatos já acontecidos. Entretanto, a forma verbal destacada nesse título de notícia está no presente do indicativo, né? Usar o presente do indicativo em títulos de notícias possibilita a ideia de que a ação, o fato relatado acontece próximo do momento da fala, aproximando o acontecimento relatado do momento da leitura. E envolvendo o leitor. O tempo presente também pode ser empregado para expressar outro momento específico. Observe a seguir, observe a seguir, outros usos do presente. O tempo presente no lugar do pretérito. Leia esta frase. Em 1808, em 1808, a Corte Portuguesa transferiu-se para o Brasil e traz com ela o acervo da Biblioteca Real Portuguesa. Continue aí. Nessa frase... Ixi, estou com a narra perdoa. Vá! Professora, o ensaio está comigo, está? Oi? O Wend, o ensaio está comigo. Está contigo, hein? Então, vamos lendo aí. Nessa frase, o tempo presente foi empregado no lugar do pretérito. O tempo presente foi empregado no lugar do pretérito para indicar o ensaio para o papai. O tempo presente foi empregado no lugar do pretérito para discutir o ensaio para o aparato e o practically. O tempo presente, para fato ou estado habitual contínuo. Ou frequente. Observe. Olha aí a frase aí. O Instituto Butantan é uma referência mundial na pesquisa de vacinas. Ei, que pessoa, na pesquisa de vacinas. Menina. Felipe, olha aquele remédio que eu tenho na cestinha ali. Esprei a garganta. Está lá para dar cima da Bíblia. Uma gargantinha em perna, não sei o que é isso. Ora lá, forma verbal em destaque. Indica algo que não se refere apenas ao momento. Apenas ao momento da fala. É algo habitual. Prontinho. No caso, transmite a ideia de uma prisão que se tem desse Instituto ao longo do tempo. Veja esse outro exemplo. Vê aí esse exemplo aí. A forma verbal ocorre. Ocorre. Expressa algo frequente e habitual. Tempo presente para indicar... Para indicação de ação futura. Os bancos fecham amanhã e reabrem na segunda-feira. As formas verbais destacadas fecham e reabrem estão no presente, mas indica ações que ocorreram no futuro, amanhã e na próxima segunda-feira. Quer dizer, tudo, né? As formas fecham e reabrem, nesse caso, equivalem respectivamente a fecharão ou vão fechar e abrirão ou vão reabrir. E aí já tem uma atividadezinha aí para a gente fazer. Na fase 68. Atividade, uso do presente. Lê as frases a seguir e observe o uso do tempo presente. No caderno, indique para cada frase a letra correspondente ao que o tempo presente expressa. Aí tem A, indicação de ação futura, B, presente histórico, C, fato ou estado habitual ou frequente, D, fato que ocorre no momento ou próximo da situação da fala. Aí tem as frases, vocês vão ver aí. Vocês vão ver se vão colocar A, B, C ou D. Bora lá. Multiplicam-se na internet, trocas de ideias ligadas à ação social. Aí você vai ver aí qual é a letra que você vai colocar. Você colocaria que letra? Eu colocaria a letra C. Letra C. É a letra C, né? É fatos ou estado habitual ou frequente, né? É, multiplicam-se na internet, troca de ideias ligadas à ação social. A outra frase. São Paulo, vence cruzeiro em Minas. Em Minas, confirma boa fase se seguem... Entendemos aí? Se seguem na cola do Flamengo. Qual seria a letra que vocês colocaram aí? A letra D? D. Fato que ocorre no momento ou próximo da situação da fala. Não é isso? A outra frase. São três, são, uma, um, dois, são quatro frases. Campanha de vacina contra paralisia infantil e sarampo do DF Distrito Federal, né? DF Distrito Federal. Começa em agosto. Qual seria a letra que eu vou... Letra A, indicação de ação futura. Hã? Letra A. Letra A, indicação de ação futura. Muito bem. E a última letra B? Não, vamos ler primeiro para saber isso. Em 1500, ao apontar no Brasil, os portugueses surpreenderam-se com a natureza exuberante. É presente histórico, né? Você sabe dizer o que diz presente histórico? Hein? Sabe dizer? Muito bem, 1500, ao apontar no Brasil, os portugueses surpreenderam-se com a natureza exuberante. Presente histórico. Aí vem as formas nominadas do B. Quais são as formas nominadas do B? São três. Ele vai ver, né? Gerônimo, infinitinho, Gerônimo participa. Mas vamos ver, ler logo aqui, tá vendo? Copie a frase a seguir no caderno. Você gosta de ler histórias? Sobrinho, caderno. Gosta, né? Sobrinho, caderno. Quando o livro tá baculhado, vai fazer no livro, né? As palavras que se classificam como verbo nessa frase. Quem são os egos que tem essa frase aí? Você gosta de ler histórias? Aí tem dois egos. Você não, você é um pronúncio. Você é um pronúncio de tratamento. Para as pessoas espíritas, né? Ler é um... E gosta. Eu gosto, tu gosta, ele gosta. Nós gostamos, entendeu? Gosta. Então, nós temos aí dois egos. Eu posso colocar em prova também. Isso agora não, porque a prova já tá pronta, já tá com o Marconinho. Ele vai organizar lá. Então, vocês têm que identificar os verbos nas frases. Então, mandei sublinhar. Abaixa sublinhar aí, né? Os dois verbos. Gosta e leio. Sublinha de novo. Letra B. Imagina que essa pergunta fosse feita para todos os presentes em sua sala. Reescreva a frase indicando isso. Qual seria a frase que eu indicaria aí? Vocês gostam de ler histórias? Muito bem. Vocês gostam de ler histórias? É a mesma frase que tá lá, né? Você. Aí tá lá pra vocês. Tá no singular. Então, vocês gostam de ler histórias. Eu mudaria o verbo, né? De gosta pra gosta. Não é? Se ler, continua do mesmo jeito. Vocês gostam de ler histórias? Você. Transcreva apenas o verbo que sofre alteração. Qual por que sofreu alteração aí? Você e gosta. Não. 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 Você é um pronome de tratamento. E eu uso para... Você não gosta. Não, não. Você vai usar só o verbo. Olha. Transcreva apenas o verbo que sofre alteração. Gosta. Não tá gosta lá na primeira frase? Gostam. Então, gostam. Fica no... Ele fica no plural. Gostam. Qual é a pessoa desse verbo? Eles, né? Eles gostam. Eu não vou dizer eu gosto. Gostam. Eles gostam. Entendeu? Dois. Reescreva no caderno. Deixa eu chamar nisso no caderno. As frases a seguir. Fazendo as adaptações necessárias nas formas verbais destacadas. Então, vocês têm aí destacado aí. Na letra A, vocês têm destacado. Comentou, enfatizando dois verbos. Então, eu vou ler a letra A e vocês vão fazer o que se quer. A entrevista comentou a importância de Harry Talk para os adolescentes, enfatizando sua contribuição para o surgimento de novos autores. As entrevistas... Como ficaria o verbo aí? Comentaram. Comentaram a importância de Harry Talk para os adolescentes. Enfatizaram. Enfatizando. Enfatizando, né? Lá está enfatizando. 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 Não, comentaram e enfatizando. Ele continua do mesmo jeito o verbo. Enfatizar. Enfatizando. Ando. Enfatizando. É, fica do mesmo jeito o verbo. Comentaram e enfatizando. B. Você costuma pesquisar lançamento de livros infantis juvenis? Você e suas amigas. Costumam. Costumam, muito bem. Costumam. Né? Lançamento de livros infantis juvenis. Então, vocês, seus amigas, costumam ir e pesquisam, né? Não. Pesquisar. O verbo pesquisar continua do mesmo jeito. Você costuma pesquisar. Você e suas amigas costumam. Costumam. Né? Pesquisar. O verbo pesquisar continua do mesmo jeito. Só vai mudar o verbo. Costuma fica no plural. Costuma. Eu costumo. Tá no singular. Mas, você e suas amigas costumam. Aí, tá no plural. Não é isso? Essa forma enfatizando. E pesquisar. Quem não sofre flexão de tempo e número. As pessoas são chamadas de formas nominais. São formas... O que são formas nominais? Aí. Aqui tem já, primeiro. Gerundo participa infinitivo. Eu hoje vou começar assim. Infinitivo, gerundo participa. Mas, aqui, ele botou o contrário no livro. Então, vamos ver o... O infinitivo. Vou começar pelo infinitivo. O infinitivo... Estudar. Saber e partir. Então, nós temos aí... A primeira pessoa. O infinitivo termina a primeira pessoa. A R. Segunda pessoa, R. Terceira pessoa, I. E o particípio. Estudado. Termineado. Ando, em ido e ido. Tem dois idos aí. Ido e ido. O gerundo. Ando, indo e indo. Está vendo? As formas nominais são assim. Chamadas porque, além de si, de seu valor verbal, podem desempenhar a função de nomes. Consideram-se nomes na gramática, os substantivos, os adjetivos e os adverbios. Ou seja, onde eu lembro, onde eu recordo, o que é substantivo, nem lembram mais. O que é substantivo? Né, gente? Nem sabe. Substantivo é a palavra que indica um... Um ser. Né, isso? Aí tem, observe. Recordar é viver. Recordação é vida. Então, recordar é verbo e viver também, né? Então, esses verbos aí estão no infinitivo. A-R e E-R. Infinitivo em valor de substantivo. Então, recordação é substantivo e vida também é substantivo. Estão observando aí no livro? Nem fala nada. Ele é um homem sabido. Participa com o valor de adjetivo. Ele é um homem sábio. Sabido, sábio. Adicione... Adicione água. Fervendo no preparo da receita. Adicione água. Fervendo no preparo da escrita. Da receita. Aqui, escrita. Então, indo... Esse bebe está no gerônio. Eu não botei em prova, não. Mas quando for na próxima prova, no próximo teste, no segundo trimestre, eu colocarei. Tá certo? Então, gerando com valor de adjetivo, né? Adicione água. Fervente. Fervente é o verbo. Fervente no preparo e da receita. Hora de organizar o que estudamos. Vamos ver quem sabe fazer isso aí agora. Acho que vocês sabem, né? Agora. Copie o esquema no caderno e compete com as palavras adequadas, retiradas do quadro. Então, vocês tinham um quadrozinho aí. Antes, incerto, atualidade e habitual. Verbo. Então, tempo e forma dominada aqui do outro lado. Aqui são os tempos do verbo. No presente, fato que ocorre no momento da fala. Fato. Qual é esse fato? Habitual. Habitual. Muito bem. Frequente usado no lugar do preteto. Sugerindo. Antes. Sugerindo. Antes. Antes, não. Sugerindo atualidade. Atualidade. Fato próximo, posterior à fala. Atualidade. E o preteto? Preteto perfeito. Preteto. Preteto, preteto. Porque preteto pode ser perfeito e imperfeito. É preteto e perfeito. A ação iniciada é terminada. Preteto imperfeito. A ação habitual no passado. E o preteto, mais que perfeito, é ação o quê? Ocorrida? Antes. Antes. E outro no passado. Já o futuro. O futuro pode ser o futuro do presente ou o futuro do preteto. O futuro do presente. Fato. Previsto. O quê? Café Herá. Futuro do preteto. Fato. Agora, o pataíno do preteto. Incerto. Aí, você vai ficar incerto. Aí. No pataíno. Aí, nós temos aqui as formas de hominar de um verbo. Infinitivo. Aí, tem os exemplos. Infinitivo, gerando e participo. Infinitivo. Exemplo. Estudar. Viver. E partir. Aí, se eu quisesse mudar aqui, eu poderia botar infinitivo. Infinitivo. Cantar. Pular. Não é? Aí, cantar e pular. Está na primeira conjugação. A primeira conjugação é aquela que termina em A. A R. E a segunda conjugação? Tem aqui. Viver. Viver. Né? Tem. Viver. Beber. Comer. É a que termina em A. A segunda conjugação. Já o gerundi. Exemplo. É estudando, vivendo e partindo. O participo. É estudado, vivido e partindo. É muito fácil. É só você observar a regrazinha aí que tem aí nas formas nominais. Atividade de formas nominais. Nós temos aí uma história em quadrinho, né? Ler a tira reproduzida a seguir. Quem lê essa tirinha? Quem quer ler? Quem quer ler? O Engel. Lê, meu amor. Sim. Vai, o Engel. O Engel. O Engel. Tem. O que foi que ele encarou aí? Ele está entediado. Hein? Ele está entediado. Ele encarou a TV, né? Como algo sem sentido. E que não... O entusiasmo não traz felicidade, né? O entusiasmo dele aí não trouxe felicidade. Gera vida, derramar... Gera vida, derramar... Gera vida, de felicidade. É, ele não trouxe entusiasmo de felicidade. Não é isso? O que tipo de ação o uso do gerúndio, fazendo e matando, indica nas frases. Assinar a alternativa que julga mais. Ação em andamento, ação concluída ou ação frequente? Ação em andamento. Aí vai marcar o primeiro pontinho. Ação em andamento, né? Em andamento, né? Muito bem. Lê a outra tirinha. Posso? Lê a tirinha. Hein? Você. Lê a tirinha. Ah, o que é funeral? Você deu a lhe daquele creme para a pele? Sim. Só espero que ele não tenha vontade demais. Bom dia, então. Minha pele clareou. O que se deduz no segundo quadrinho sobre o uso do creme? Deduziu o que é o segundo quadrinho? Ele falou. Quando ele disse assim. Sim. Ele passou tanto o creme que ele se fez medir. Foi usado com exagero. Basta ficar assim. Foi o creme que foi usado com exagero. Colocou demais. Foi? Bem, assinar a alternativa que considera mais adequado na fala. Só espero que ele não tenha colocado demais. A forma verbal sublinhada. Sublinhada está aí. Tenha colocado, né? Então, verbal sublinhada está no particípio. Ela contribuiu para determinar ação em andamento, ação concluída ou ação frequente? Ação concluída. Ação concluída. Futuramente, quando eu fizer uma prova, eu posso escutar desse mesmo jeito, né? Para vocês marcar. Mas vocês vão conhecer a frase e vão fazer isso. Outra história em quadrinho. Lê a tira, segui e responda ao que se quer. Eu leio, tá, professora? Lê, meu amor. Acordar, levantar, calar, escutar, vomitar, atrapalhar, errar, apressar. Como foi seu dia? A melhorar. Foi bom demais. Letra A. É possível saber, pelo último quadrinho, por que o dia de Calvim vai melhorar. Ele vai sair da escola. Muito bem, né? Porque ele vai sair da escola. Deixe. Transcreva no caderno todos os verbos empregados por ele, né? Por Calvim. Quais foram os verbos empregados aí, a sua filha? Sim. É um multiverso. Acordar. Sim. Levantar. Sim. Calar. Sim. Escutar. Muito bem. Vomitar. Sim. Atrapalhar. Muito bem. Errar. Sim. Apressar e melhorar. Muito bem. Você é 10, meu Deus. Vai tirar dessa minha mão. Então, letra C. Os outros estão fazendo? Vocês façam, não esperam só por ela não, viu? Vocês só esperam por sofrir, gente? Letra C. Os erros empregados por Calvim estão no infinitivo. Dê uma razão provável para que essas formas nominais sejam assim denominadas. Elas estão no infinitivo? Elas estão no infinitivo? Todas estão no infinitivo, né? Eu disse a vocês que... Eu disse a vocês que quando terminei a R, R e R estão todos no infinitivo. Só que aqui está tudo no infinitivo e está na primeira conjugação, porque termina em A. Acordar, levantar, calar, escutar. Está na primeira conjugação. A primeira conjugação termina em A, R. A segunda conjugação termina em E, R. E a terceira conjugação termina em I, R. Eu estou explicando que é verbo no infinitivo. Não tem aí, não. Aí só tem a primeira conjugação, certo? Então, os seus erros empregados por Calvim estão no infinitivo? Você vai votar sim, né? Sim, todos estão no infinitivo, né? Dê uma razão provável para que essas formas nominais sejam assim denominadas. Aí você já respondeu sim, porque todas elas estão no infinitivo aí, não é isso? Entenderam aí o que é infinitivo? Sim. O infinitivo é o verbo que termina em A, R, que é a primeira conjugação. Segunda conjugação é R, terceira conjugação é R. Então, no dia a dia, o gerundismo lê o trecho de uma notícia e com o auxílio do professor reflita sobre o uso da forma verbal destacada. Quem está destacada aí? Leia. Pedimos para a população, vá. Pedimos para a população para o turmestor que está abrindo a vida, o que está abrindo a vida. E quando tiver a resposta, o que está abrindo a vida? O que está abrindo a vida? Então, nos últimos tempos, torna-se bastante comum o uso de expressões. Como, vou estar fazendo... Olha aí, indo, está no germão. Vamos estar analisando, ando também. Você pode estar enviando também. Por variados grupos de pessoas e em diversas situações. A esse uso foi dado o nome de gerundismo, que é o gerúndio, né? E ele está muito presente em situações de fala. Há muita polêmica em torno do gerundismo. Seu uso seria adequado ou inadequado. Vamos refletir um pouco sobre isso. Releia o modo como a pessoa citada na notícia entregou a forma verbal e compare com outras possibilidades de construção. A. E quando tiver o óleo, pode estar ligando para a cooperativa que iremos buscar. B. E quando tiver o óleo, poderá ligar para a cooperativa que iremos buscar. C. E quando tiver o óleo, ligue para a cooperativa que iremos buscar. Vocês estão vendo aí que aí tem... Tem verbos no ar. Todos eles têm um verbo, né? Que formas podem ser consideradas mais concisas, quer dizer, mais corretas, né? E objetivas para expressar essa ideia. Na frase A, qual foi a expressão que você colocaria? Colocou P. Na frase A, não houve alteração. Você vai botar assim, na frase A, não houve alteração. E na frase B? Houve alteração. Houve alteração, né? Significativa de sentido nas frases, né? Houve alteração. E na frase 6? São concisas e objetivas. Quando eu digo assim. E quando tiver o óleo, ligue, né? São bem objetivas. Vai botar aí. São bem objetivas. Entenderam? Sim. Lá do outro ladinho tem outro também. Eu vou ver se eu pego na aula. A gente tem duas aulas hoje, né? Tem duas aulas. Lá do outro lado. 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 O sexto ano foi que... Onde vocês tiveram só uma. Não foi isso? É assim. Amanhã, atrás de ter duas aulas. Amanhã, só uma, que é sexta. Então, hoje é quinta-feira. A primeira aula é no seto ano. A segunda aula no sexto ano. E a terceira aula no seto ano. Cinco anos. Está marcada aqui. Viu? Então, lê essas três construções. Amanhã, na página 72. Amanhã, vou estar enviando as fotos para você. Letra B. Amanhã, vou enviar as fotos para você. Amanhã, enviarei as fotos para você. A gente está vendo que a forma verbal aí mudou. Todas elas foram contadas, né? Que diferença ou semelhanças podem ser apontadas nessas três frases? A palavra enviar. Exatamente. Enviando, está no gerúndio. Enviar, está no infinitivo. É muito comum os usos da língua se desminerarem pela TV, pela internet, pelas conversas do grupo social, de que o usuário da língua faz parte. O uso excessivo do gerúndio, mais frequente na oralidade, difundiu-se e acabou sendo aceito. E empregado por muitos, embora seja reprovado por algumas pessoas. De qualquer modo, é importante conhecer o uso dessa locução verbal. Pois, dependendo do verbo, com ideia de ação, breve ou durativa, e do contexto não se trata de gerundismo, de modismo, e sim de uma expressão que sempre fez parte da língua. Aí o terceiro. Você já observou o uso excessivo do gerúndio? Do dia a dia, ou em sua própria fala. Converse sobre isso, com os colegas, e dê algum exemplo. Já ouviu isso? Não, né? Já. Já? Tudo bem. Aqui tem, vou estar fazendo, está no infinitivo, gerando doendo. Amanhã eu farei a tarefa. Pronto. Então, desafio da língua. O uso de variedades linguísticas. Ele é aí. Há circunstâncias. Vamos lá, vou ler. Há circunstâncias de comunicação que existem em três idiomas e linguagens não se formam, mas se formam a idade, mas se formam a escolar. Se as questões como trabalhos escolares, estudos acadêmicos, ou sempre precisam fazer apresentação de orais, como palestras, seminários, determinadas situações, analíticas e linguísticas. Entre outras, metacituações com a forma de entregar a língua geralmente chega a uma pedra. Convecções, convenções ou normas. Normas. Que são decidas. E organizadas. E organizadas na gramática normativa. Essa gramática apresentada em língua também tem função. gramática, descreve as formas de entregar a língua consideradas, mas são mais de maior prestígio. Na circunstâncias, eleitos como padrão, mas são mais de padrão. Hoje sabe-se que não há um único padrão em uso, pois o uso das línguas são muito variados. Mas a cegra de gramática para os mais normais continuou variando para diversas situações. Dessuzi do ar, os lindos, 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 lindos e lindos, examinos, lindos e 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 lindos. Levando em conta tudo isso, na escola estuda a cegra da gramática normatística, paralelamente ao estudo e à reflexão sobre sua língua, vem se transformando em estudo e ligado em interação. É importante que a gente se transforma mais formais, mas se nos traves da língua, para poder fazer isso de acordo com as necessidades de comunicação. Tanto as mais formais, como as mais informais. Leio ao aberto de outros livros que inspiram a parte do teatro. Ensina-me a viver. Uma frase fácil, porque não é. Foi construída de acordo com a regra da gramática normatística. que determina a colocação pronunciada. Não se indica a frase com os pronomes oblíquos. Me, si, si, no, vós, os, o, a, o, a, si, i, i. Observe que, no que se utiliza, o pronome oblíquo, oblíquo. O pronome oblíquo, me, não está iniciando a frase. Portanto, essa regra foi respeitada em sua construção. Ainda outra regra. Use-se o modo verbal interativo para pedir e aconselhar ao ordenar. Observe que os verbos de mar ficam imperativos. E na segunda, seu pronome singular, porque se recebe a questão verbal, apresentada pelo pronome tu. Tu. Podemos afirmar, então, que essa frase foi construída de acordo com a gramática normativa. Mas, será que é sempre assim? Ao ler e interpretar textos na escola e conversar com os amigos ou familiares, você já teve que ter percebido que é uma vez de variedade de livros na língua, que forja as normas de estabelecimento de sua gramática normativa. Ou, aos livros mais formais. São textos que registram falas, menos monitoradas, mais distanciadas, menos planejadas. Podem ocorrer, por exemplo, em situações de comunicação com as pessoas, mas no nosso convívio, que são mais trocas, mais íntimas, e com quem ficamos mais à vontade para falar. E a preocupação de monitorar, como sempre faz. Leia o quadro, reproduzindo, a seguir, e observe as falas registradas. Quem leu o quadrinho aí? Posso ler? Vamos ler, o Andy, o que quiser ler aí. Eu queria que todo mundo leja, mas não quer que eu fique a participar. Eu vou te ligar no celular. Chiquinha, você está no dia todo do computador, é puxado da gris de manhã, assim, com o senhor, eu vou te ser feliz. Ai, Luzinha, não faço da questão da internet. Tudo bem, nós vivemos amanhã no colégio, irmão. Converse com os colegas sobre o quadrinho. pelas imagens e pelas falas, o ambiente é mais urbano ou mais rural? Ele é mais urbano ou mais rural? Ele é mais urbano ou mais rural? É mais rural? É. É nada. O ambiente aí é mais urbano, o que se evidencia pela presença predominante de prédios. a gente não vê no sítio esses prédios, vê? Não. Então, é urbano, é na cidade, isso aí. De ver, não. Então, é mais urbano. O ambiente é mais urbano. Basta botar isso, é mais urbano. Né? B, observem, observem como os personagens são revelados sem aparecer. Você está vendo que eles estão sendo revelados, mas não aparece nenhum, né? A forma como foram colocados os balões de fala no espaço apresentado. Qual é a característica destacada nas relações de comunicação desses quadrinhos? É, a comunicação à distância, né? Por meio de recursos tecnológicos. Então, é comunicação à distância. Já? Já. Comunicação à distância. Sei. Qual é a provável crítica contida nesse quadrinho? Qual foi a provável crítica? Aí. Ah, só para mandar a garota faixa que você está dentro do computador. Pronto. A crítica foi essa que ela fez, né? Colocou? Sim. A letra B. As falas dos balões revelam uma língua ou uma linguagem mais elaborada ou mais espontânea. 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 Muito bem. É uma linguagem mais espontânea. faça um levantamento de características que comprovem a modalidade que vocês escolheram como a predominante. Qual foi a característica mais predominante? O jeito que ela fala. É? A maneira. Francesca. Oi, apareceu? É, pare aí, dê a pausa que você tem outra tem outra aula com eles. Aí, pare aí que o sexto ano vai vir ao sexto, viu? Sétimo ano tem aula de espanhol. Manda o sétimo o sétimo vai vir para mim. Sétimo ano é aula de espanhol. E sexto... Continuaremos. Isso. Pronto. Pode ficar ali que agora... Até mais tarde. Até. Agora de dez e dez vai ser o sexto. Isso. Beleza. Aí, eu vou mandar o sexto ano agora, viu? Mande. Mande mesmo. Sexto ano em espanhol. Sétimo ano, não? Sexto ano. Sétimo ano. Acabou de sair. Sim. Você está em sexto ano em espanhol? Sexto ano é português. Ah, tá. Vamos, senhoras. Tá? Marca o meu. De aqui. Já pode sair. Sexto ano, pode sair. Vai para o link de português. Sexto ano, link de português. Ô, pra que, mm.